Ele tem algo com o seu nome, um presente maravilhoso que nasceu há mais de dois mil anos atrás que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que quer fazer a diferença na sua vida, no seu coração mas ele está apenas aguardando que você exercite a sua fé, abra o teu coração e convide ele para fazer a diferença